Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre alfabetos e sons. Lendo aqui o poema Letras de Charuano, prestem atenção. Também de embrujar, F de face, G de genial, de gato e gigante, H de hombre, I de imaginar, J de jueves e de jajaja. Não te equivoques, com G de gigante, gimnasia e girar. K de quilômetro, L de lunes, M de mamut, de mamá, me mima, N de nariz. Observaram aí a leitura que o professor fez do poema? Vamos fazer uma análise aqui, vamos a pensar. Crees que el alfabeto en español es el mismo que en portugués? Você acredita que o alfabeto da língua espanhola seja igual, idêntico ao da língua portuguesa? Los alfabetos de las lenguas espanholas y portuguesas son muy parecidos. Sin embargo, en el alfabeto espanhol tenemos 27 letras, mientras que en portugués son 26. Ou seja, 27 letras no alfabeto da língua espanhola, 26 letras no alfabeto da língua portuguesa. O que tem a mais na língua espanhola que é o acréscimo da letra EN-E? Seria basicamente o N com aquela marca gráfica ali, o TIL acima dele. Mas é uma letra, não é acentuação. Beleza? Observe aqui a pronúncia. A de auto, B de barco, C de caça, D delfim, E de escola, F de foto, G de gato, H de hada, fada, né? I de isla, J, jirafa. Observe a escrita dessa palavra, que é com J, né? Jirafa, o animal, K de koala, L, limon, M, mono, N, nube. Olha o acréscimo aqui, ó, N, se pronuncia N, tá? Nhan-du, né? O osso, que é o animal, inclusive, tá? O urso. P, pez, que é peixe. Cu de queso. R, o erre de ratón, que é o rato, né? S de sol, T, tiburão, que é o tubarão, U de uva, V, vino, que é vinho, W, windsurf, exxilófono, I, né? O I griega, yo-yo, e la seta, né? De sorro, que é raposa, tá? Observem aí, atenção, os dígrafos, né? Então, como se dá essa pronúncia? Então, duas letras que se juntam aí, formando um som. Ó, chaleco, cachorro, que é o som de C, H, L, doble L, lluvia, ou llegar, som muito parecido com L, H. G, né? Esse G-U, guiar, águila. Q-U, né? O Q, de quimera, quebradiço. E doble R, dois R, esperro, sussurrar. Que se pronuncia um pouco mais forte, tremido, esse R, tá? E os sonidos e as letras. Olha, presta atenção. Sebra, cachorro, culebra. Então, o som de C se dá diferente ali. O R, burro, rádio, arrededor. Observe quando é a pronúncia no início e quando é a pronúncia no meio, aí, quando é dois R's. O G, ó, G e gente, que tem o som de R, né? Gente, tá? Que é o mesmo que rota, de guantes. Ó, la B, B larga e la B corta, que é o B e o V, tem som de B, né? Olha aqui a palavra bola, bola. Bino, a pronúncia dela, tá? E no espanhol, algumas letras e dígrafos presentes em português não são utilizadas. Olha o caso aqui, ó. NH, LH e dois S's. Não existe, tá? Geralmente, se faz a substituição por la N, o NH, e por doble L, o LH. Ok? E a letra, se cedilha, que ela não existe também, tá? Em espanhol, não há esse cedilha, não há doble S, nem LH e nem LH. Olha os exemplos aqui do lado. Março, açúcar, pontuação. Neste vídeo, nós falamos sobre o alfabeto e os sons. Espero que você tenha gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Crescu